Como escrever a carta da troca com Nossa Senhora é muito fácil e quais são as intenções pelas quais devemos rezar, assim nós faremos a troca com ela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode ser qualquer quadro que tenha a imagem dela, ou então coloque sua carta debaixo de qualquer imagem dela, onde ninguém possa ver, pois essa carta é entre você e Nossa Senhora. Deixo aqui as intenções de Nossa Senhora para você fazer a troca. Nossa Senhora então vai entregar a Jesus os seus pedidos e você deverá rezar pelas intenções dela, fazendo assim a troca. Eis aqui as intenções de Nossa Senhora. Você pode rezar por uma ou mais intenções se você quiser, mas desde que você seja fiel na oração, na intenção que você escolher ou nas intenções. Pode ser uma ou mais. Que Deus te abençoe.